Música Nasceu em meio ao pranto, sem moe pra embalar O pai pobre e solitário não pôde o criar Com dois anos num orfanato foi parar Deixado aos cuidados de quem mal podia amar Separado dos irmãos sentiu o frio da solidão No peito um vazio, uma constante aflição Aos sete uma nova família o levou Mas o carinho esperado logo o destino negou A vida lhe bateu, o mundo desabou Mas algo em seu coração sempre lhe guiou Sabia que no céu sua mãe e avó zelavam Em cada passo difícil elas o abençoavam Nossa Senhora Aparecida ouvia a sua oração Em meio ao sofrimento segurava sua mão E na fé ele encontrava força pra seguir Sabendo que no céu alguém o fazia sorrir Aos oito anos o trabalho começou A mãe adotiva exigia e ele nunca descansou De sol a sol lutava pra levar o pão Mas o amor naquela casa nunca foi uma opção Quando o pai adotivo se foi abandonando o lar O menino ficou sem saber onde se agarrar No seminário um refúgio tentou encontrar Lá estudou e na fé o novo rumo quis traçar Mas a vida lhe deu outra dura lição Sua avó querida partiu, deixou saudade e oração E de volta ao lar com o coração ferido Enfrentou o padrasto que o tratava com você Essa Senhora Aparecida ouvia a sua oração Em meio ao sofrimento segurava sua mão E na fé ele encontrava força pra seguir Sabendo que no céu alguém o fazia sorrir Chegava tarde do trabalho, suado e cansado E o padrasto bêbado com o facão ameaçava Mas no coração uma esperança sentia Juntou suas moedas, planejou a nova vida Decidiu partir, buscar um novo lugar Onde pudesse estudar seus sonhos alcançar E Deus em sua jornada enviou boas almas Que o ajudaram a crescer, a encontrar novas calmas Nossa Senhora Aparecida ouvia a sua oração Em meio ao sofrimento segurava sua mão E na fé ele encontrava força pra seguir Sabendo que no céu alguém o fazia sorrir Hoje ele ensina com amor e devoção A dor do passado virou sua missão Cada criança que passa em sua mão Recebe o cuidado que um dia ele buscou em vão Sabendo que no céu sua mãe e avó cuidam Ele segue sua jornada com a fé que nunca muda Pois no coração uma certeza sempre estará Que o amor e a fé o ajudaram a caminhar Que o amor e a fé que nunca muda Que o amor e a fé que nunca muda